Positivamente, começando com um convidado muito especial que vocês pediram muito, eu sei, olha que desde o princípio do Positivamente vocês estão pedindo por ele. Ele que é cantor, é ator, tem um testemunho lindo de transformação, eu quero saber mais sobre esse encontro com Deus de Artur Aguiar, bem-vindo! Obrigado, obrigado, obrigado a todo mundo aí de casa que também pediu bastante para que eu pudesse vir aqui, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Esse é um sinal que você está inspirando muitas outras pessoas com a sua história também, né? Que bom! E a gente fala que há várias maneiras de encontrarmos com Deus, de termos esse chamado em nossas vidas, no amor, na dor, momentos em que a gente se sente fraco, e no seu caso, eu acho que foi no momento de dor, eu acredito. É, foi no momento que eu causei muita dor e essa dor acabou voltando para mim, né? E foi um momento que a gente veio falando ali fora, né? Sobre o ódio da internet, recebi muito, 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 muito mesmo, é, pessoas desejando morte, né? Ameaças de morte e que se me encontrasse na rua ia me bater, esse tipo de coisa, né? É, mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, é, óbvio que se eu pudesse não machucar uma outra pessoa, eu preferiria não machucar, mas se eu pudesse voltar no tempo para não passar pelo que eu passei para ter esse encontro com Deus, eu voltaria para passar de novo só para ter esse encontro, entendeu? É, foi um momento de muita, muita, muita dor mesmo, porque é o momento que a gente tem a oportunidade de se olhar, e você olha e você fala, não quero ser isso, só que como que eu não vou ser isso? E aí é o momento que você, é o momento que eu tive o encontro com Deus, onde eu pedi ajuda, eu não quero ser isso, eu não quero causar isso nas pessoas, eu não quero deixar isso de legado para minha filha, como que eu faço? Eu não sei. Eu aprendi a fazer isso, a minha vida foi isso. E aí a gente volta para entender que tudo que a gente é, é a construção de criação, de pai e mãe, de buracos emocionais que são deixados lá atrás e que a gente nem tem noção, né? Hoje eu me preocupo muito com a minha filha, o que eu estou entregando para a minha filha? Esse direcionamento, né? Que muitas vezes a gente não tem no nosso convívio familiar ou no nosso convívio, no nosso dia a dia com os nossos amigos, né? Eu acho que principalmente no mundo artístico, eu posso falar abertamente com você, a gente sabe que são poucos os que buscam o crescimento, a evolução espiritual, porque realmente esse mundo de fama mexe com a vaidade, mexe com o ego e muitas vezes a gente quer conquistar e se sente num pedestal, se sente querido e amado por tanta gente, que a gente esquece o real sentido da vida, né? A gente acha que a gente já, poxa, se estão me aplaudindo, eu sou bom, eu estou fazendo bem o que eu estou fazendo, só que aos olhos de Deus, muitas coisas estão sendo deixadas para trás, coisas importantes. E não necessariamente a gente está vivendo o propósito, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, né? Tá, tudo bem, de alguma forma eu consegui atingir um número grande de pessoas, né? Aquelas pessoas se interessaram por mim, por alguma coisa, gostaram do meu trabalho, começaram a me seguir, hoje tem rede social, elas seguem. Mas por que elas fizeram isso? Tem que ter um propósito para isso. O que eu vou entregar para elas? Tem que ter alguma coisa. Eu não posso só querer para mim, para mim, para mim, para mim. Ah, não, essas pessoas estão me seguindo. Se a gente for partir do sentido da palavra seguidor, cara, Jesus tinha seguidores. Não que eu estou me comparando e nem que eu estou comparando as pessoas, mas se a gente pensar nisso... Existe um porquê deles estarem ali, né? Existe um porquê de você ser uma vitrine para eles, para você passar algo de bom. O que a gente está passando? Eu acho que esse é o ponto. E eu vim conversando muito com a Lari, que a gente está conversando para a gente fazer conteúdos para as minhas redes sociais. A gente vem conversando muito sobre isso, do tipo, tá, o que eu vou entregar para essas pessoas? Essas pessoas já estão ali. Não pode ser só coisa superficial, coisa fútil. Tá, tudo bem, elas querem isso? Tudo bem, vamos entregar isso para elas. Se é isso que elas querem no momento. Mas o que eu posso entregar a mais para que, aos poucos, elas possam ir mudando esse mindset e se interessando por coisas mais profundas? É, eu passei por isso também no meu momento de transformação, que eu tinha um conteúdo também nas redes sociais e eu passei, durante a pandemia, ainda não tinha tido meu encontro realmente com Deus, não tinha descoberto o real propósito, né? Mas eu já estava com essa necessidade, eu preciso ensinar algo para as pessoas, não só postar uma foto bonita, mostrar, olha como eu estou bem hoje, olha que lugar lindo que eu fui, mas que sentido tem isso? É um sentido para alimentar o nosso ego e a gente percebe isso e até nos dias de hoje, você pensa que eu não me podo, que eu não me cobro, eu me cobro. Eu, às vezes, falo, poxa, as pessoas, hoje em dia que eu me cubro mais e tal, porque eu não me sinto mais à vontade, poxa, mas eu queria motivar as pessoas a terem uma vida saudável, a mostrar que eu não estou largada, mas como fazer? Então, a gente tenta mostrar de outra forma, sem se envaidecer, é assim que eu vejo, porque eu sei que, ah, mas o meu ego, eu falo, mas o seu ego tem que mostrar que sua barriga está em forma, mas o meu ego fica lá falando. O tempo todo. E, ah, mas você tem que mostrar que você virou mãe, mas você também se cuida, você também faz amor com o seu marido, sabe? Então, fica aquela coisa para a gente ter que provar algo para o outro, porque o nosso ego fala, então, mesmo a gente entendendo o real propósito, a gente sendo convertido, tendo uma outra missão nessa vida com um propósito maior que a gente entende, a gente tem que se podar todos os dias. Eu me percebo assim, todos os momentos eu fico, isso é o meu ego que fala ou estou seguindo o meu propósito? Mas é porque é difícil, é muito difícil você conseguir permanecer firme o tempo inteiro, porque o mundo do lado de fora, ele está o tempo inteiro te trazendo situações, trazendo armadilhas, e é isso. Aí, se a gente for parar para pensar, eu tenho 31 anos, né? 31? 32. 32, ó, tenho 32, falando 31, tenho 32, 32 anos. Se a gente for parar para pensar, tem um ano que eu me converti, então são 31 anos vivendo de uma outra forma. Então, é natural que ao longo do processo, você tenha momentos que, mas acho que o interessante é você se perceber, que é o que eu fico fazendo o tempo inteiro. Cara, isso não está legal, esse sentimento aqui que está rolando dentro de mim, não é de Deus isso aqui. Aí, eu penso, isso aqui, é Deus que está falando comigo? Ou não é Deus que está falando comigo? Se Jesus fosse fazer isso, ele faria? Como é que ele faria? Ele faria assim ou ele faria dessa outra forma? Então, eu tento o tempo inteiro estar me colocando nas situações, e não me colocando em situações também. Então, o tempo inteiro eu não me coloco nas situações. Essa situação aqui é uma situação que eu hoje ainda não me sinto seguro de estar, não vou. Não vou me colocar nessa situação. Não vai estar à vontade naquele lugar, lugares que você frequentava que você já não se sente mais à vontade. Exatamente. Ou uma roupa que você pôria que você já não põe, uma palavra que você, ah, isso aqui eu falo na brincadeira, você já não consegue mais falar aquilo. Eu não sei, eu me sinto completamente diferente. A minha percepção de olhar o mundo, de ver as pessoas, de me posicionar, eu não sei como foi com você. Para você foi, quando você teve esse encontro, até eu queria que você contasse um pouquinho, você estava num retiro espiritual, você tirou um tempo para você, ou foi depois disso que você se sentiu tocado, foi uma voz que você ouviu, foi uma sensação? Como foi? Então, na verdade, assim, quando aconteceu toda a minha situação com a Mayra e tudo mais, e aí rolou lá toda a história, eu fiquei, em primeiro eu fiquei em choque, assim, né? Primeiro vem a negação, né? De você, não, 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 não. Mas o não porque você não se enxergava? Ou o não porque eu enxergo, mas eu vou negar porque é vergonhoso, eu não quero que as pessoas me veem assim? Não, eu acho que não tem a real percepção do cenário, né? Do quanto você acabou ferindo uma outra pessoa, do quanto você fez mal para aquela pessoa, né? Então, você não tem a real noção daquilo. E aí é o que eu estava falando mais cedo. A questão da criação, de como, dos buracos emocionais que você teve, das pessoas que você se espelhou ao longo da sua criação ali, né? A adolescência, quem era o seu, a pessoa que você se espelhava, que você queria ser, como que essa pessoa se portava, como que eram os relacionamentos dessa pessoa. Então, isso tudo contribui para a formação de quem você vai ser ali na frente. Então, fica muito difícil você olhar e falar, não, mas não é tudo isso aqui, não. Não é possível que seja tudo isso. Então, você conseguir olhar e falar, cara, que loucura, o que eu fiz? Não é isso que eu quero. E aí, como que eu posso fazer diferente? Aí, só Deus. Não tem outra história. E aí, como que começou? É porque ele dá o convencimento, né? Ele não te dá aquele sentimento de culpa, simplesmente. Sim, sim, sim. É você se convence, realmente. Você passa a enxergar coisas que você fala, isso imagina. Eu falo, gente, é verdade. Era assim mesmo. Eu não percebia. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei... É muito louco essa história. Porque eu comecei a ver uns vídeos no YouTube do André Fernandes, que hoje é meu amigo. A gente se fala o tempo inteiro, enfim. É um cara que me ajudou muito nesse processo. Muito, muito, muito mesmo. Pastor André Fernandes. E eu comecei a assistir vídeos dele. E aquilo começou a me tocar, assim, de uma maneira... E do nada você teve vontade ou alguém indicou? Ou nesse momento que você se sentiu perdido? Eu falei, deixa eu procurar por algo. Não, então. Uma pessoa me indicou. E aí, eu comecei a ver esses vídeos. E aí, eu sempre tive um preconceito muito grande com a igreja evangélica. Pela maneira como é pregado. Ou como eu vi pouco. Porque eu era de uma outra religião. E eu não conectava comigo, assim. Era muito difícil. Quando eu ouvi o André falando, eu me conectei de uma maneira que, assim... Assim, Deus é muito perfeito, né? Então, Deus me colocou diante dele. Porque, pra Deus, era assim... A única maneira de eu conseguir me conectar com você nesse momento é alguém que fale a sua língua. Eu falo que pro meu marido foi o David Leonardo. Que ele começou a ouvir o David e depois ele falou, poxa, a voz do David começou a virar, se transformar na sua voz. E eu passei a ouvir a sua voz. É isso. Que teve um momento... Eu falei, poxa, então... A minha voz, as coisas que eu falava não eram ouvidas. Mas, através do David, ele entendeu. É isso. E aí eu comecei a ouvir o André, a maneira como ele fala de Deus, a maneira como ele consegue fazer as analogias e como ele consegue falar da palavra, me impactou de uma maneira tão grande, tão grande, que eu comecei a ficar viciado naquilo. Então, era um vídeo atrás do outro. E eu comecei a buscar, até que um dia eu falei assim, vou escrever pra ele. E aí eu escrevi pra ele no Instagram e falei, ele nunca vai me ver, não me seguia, nada. E ele me respondeu. E eu ainda falei assim, na hora que eu tava escrevendo, eu falei, bom, se você realmente existe, e isso eu tô falando com Deus, tá? Se você realmente existe, de fato, você vai fazer ele ver a minha mensagem e ele vai me responder. Cara, passou, sei lá, cinco minutos e ele me respondeu. E aí, Arthur, tudo bem? Como é que você tá? Você quer me ligar? E aí a gente começou a se falar. Então, ele foi um cara que me ajudou muito. Muito. Até hoje ele me manda mensagem, como é que você tá? Vamos orar? Tá afim? Não tá? Tá precisando de alguma coisa? Vamos conversar? Ele é um cara, assim, nota mil. O Dave também foi um cara que eu também falei. E não tem toda essa proximidade igual o André, mas a gente também se falou. E aí, nesse meio tempo, quando eu comecei a ver os vídeos, eu fui pra esse retiro espiritual, que é a Estância Paraíso. E eu fui pra lá. E lá foi onde, assim, aconteceu, assim, pra mim, sabe? Foi onde eu tive, que eu posso dizer que eu tive o encontro. Que foi o momento que, assim, o primeiro dia, pra mim, foi muito marcante. Eu não conseguia parar de chorar, assim. Foi muito, é... É como se eu tivesse ficado fraco, assim. É, ele quebra todas as nossas armaduras, assim. Você fica jogado, sabe? E você se entrega. E se entrega. E aí você fala, eu não consigo mais, assim, toma conta da minha vida, governa, me ajuda, porque eu não tenho mais o que fazer. É só você pode fazer. E esse foi um dia que foi bonito e foi muito doloroso também, né? Foi dolorido esse dia. Porque vem muitas coisas na cabeça ali na hora, né? Eu carreguei durante muito tempo culpa, culpa, culpa. Eu não conseguia virar essa chave da responsabilidade. Porque eu acho que tem uma diferença entre a culpa e a responsabilidade. Eu acho que a culpa, ela não soma em nada. Você só fica carregando um peso. E quando você assume a responsabilidade, você fala, cara, isso aqui não foi legal. Eu entendo que isso aqui não foi legal. Isso não sou mais eu. Isso não faz parte de mim. O que eu posso fazer pra eu não compensar, porque eu acho que já tá ali. Aquela cicatriz já tá ali. Mas o que eu posso fazer de legal? O que eu posso fazer de bom? Pra que essa pessoa me enxergue de uma outra maneira. Ou que essas pessoas me enxerguem de uma outra maneira. O que eu posso fazer? Não é pra você mesmo, né? Se enxergar de outra maneira. Pra eu. Porque quando a gente só se culpa, a gente só se diminui. Sim, sim, sim. Mas ao mesmo tempo, a gente tem essa necessidade de reconhecer, pra se arrepender, pra querer se modificar. Até quando eu comentei nas redes sociais também que eu tinha arrependimento por ter posado nu aqui por mim, hoje, vendo a forma que eu fiz, que eu não deveria ter feito. Falar, poxa, não se culpe. O que passou, passou. Não é sensação de culpa, mas de arrependimento com entendimento pra poder me modificar, pra poder fazer diferente depois. Se você só simplesmente passa uma borracha, ah, isso daí passou. E você não entender o porquê que você fez, o que você não entendeu ali naquele momento, você não muda. Então, exatamente, por isso que eu tava dizendo que quando tudo aconteceu, e no primeiro momento existe a negação, mas aí quando, eu também fiz terapia também, continuo fazendo até hoje, mas quando você volta e você vai entender da onde surgiu, não é uma justificativa. Eu não tô buscando uma justificativa e falar, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Tudo isso aconteceu por causa disso. Então, tô desculpado. Não é isso. Mas eu preciso entender qual foi o percurso que eu fiz que me levou nesse lugar. Pra que eu possa fazer diferente. Porque se eu não entender da onde isso surgiu, não tem como eu mudar. É impossível. Eu vou mudar, é isso, eu vou mudar por um tempo. Mas eu não vou me transformar. Porque aí existe a diferença entre o mudar e o se transformar. Sim, sim. Mudar, você muda aqui, muda ali, muda, volta. Agora, transformar, transformou, já foi. Não tem como, entendeu? Não faz mais sentido o que acontecia antes. E quais foram os principais desafios de lá até agora pra você? Quais têm sido os desafios? Porque é uma busca constante, esse é um crescimento constante. Não é assim, poxa, agora eu entendi tudo, agora, poxa, virou a chave, agora eu estou iluminada por Deus, Espírito Santo me guia. Mas eu sei que cada um tem as suas dificuldades, né? A questão dos nossos hábitos, de quem a gente foi. Por mais que a gente tenha entendimento, a gente vai muitas vezes no modo automático. Eu me percebo assim em casa, no meu convívio, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre me vangloriei, sou uma mulher de atitude, eu faço e aconteço, a minha autoestima é maravilhosa. Quando eu passei a entender que tudo isso não valeu em certos momentos, porque eu não tinha Deus em primeiro lugar, eu falei, poxa, então, como assim? Eu vou me vangloriar de algo meu, né? E esquecer que Deus está ali em primeiro lugar. Daí foi o momento que eu também me rendi. Falei, poxa, eu confio em mim. A autoconfiança que a gente prega tanto hoje em dia, seja autoconfiança. A gente vai confiar na gente mesmo. Se a gente não tiver Deus, quem somos nós para confiarmos em nós mesmos apenas? Não, e a gente pode, com a força do nosso braço, ser bom. Sim. Mas para ser incrível, a gente só vai conseguir se a gente tiver Deus na frente. É claro. Isso é um fato. É. Então a gente pode ir até um limite. O André fala isso em várias pregações dele. Ele fala, ó, quando você esgotar tudo que você podia fazer, agora deixa Deus agir, que é aí que você vai para o sobrenatural. Sim. Porque não tem como você passar de um certo ponto. É. Às vezes a gente tem que dar passos atrás também, que a gente achou que fez tudo. Só que a gente fez até demais. Agora é hora de parar. É isso. Esperar. Falar, olha, agora é com você. Eu já fiz tudo que dava. Me mostra onde eu tenho que me colocar aqui. Isso acontece muito, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o que acontece comigo, até hoje, acho que também aconteceu um pouco com você, que é a questão de você se reorganizar no mundo. O que isso significa? As pessoas que estão à sua volta, né? E os lugares que você vai. Isso ajuda pra caramba. Se você não quer mais viver o que você vivia, você tem que se cercar de novas pessoas. É inevitável isso. Se eu quero saber mais sobre Deus, se eu quero entender mais da palavra, eu preciso conviver com pessoas que saibam da palavra. Não vai ser em outro lugar que eu vou aprender isso. Se eu não quero mais uma vida de, vamos dizer, de farra, uma vida promíscua, vamos dizer assim, eu não posso conviver com pessoas que querem isso. Sim, que acham que isso é normal, que é natural, que vão te incentivar, vão te motivar. Por mais que você tenha percepção, você pode falhar, né? Exatamente. E aí tem uma coisa, você falou do normal, que eu lembrei de uma frase. Tem o galego, não sei se você conhece o galego. Claro, aham. O galego me falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, eu não sei se foi ele ou se foi a Lizzie, agora eu não lembro, mas eles falaram assim pra mim. É, traição, as pessoas confundem muito. Traição não é uma coisa normal, ela é uma coisa comum. Não é uma coisa normal. Sim. Ela é comum. Infelizmente, ela é comum. Então, essas coisas, a promiscuidade, a pornografia, todas essas coisas, elas são coisas comuns, não são coisas normais. Tem algum problema. Quando você tem alguma tendência àquilo, tem alguma questão que não é aquilo, é uma outra questão que você precisa resolver pra que você não queira aquilo. Sim. É que hoje em dia parece que ficou mais fácil, né? As pessoas liberarem tudo e... É que hoje tá mais... Então, esse é o ponto. Eu acho que hoje, cada vez mais, é como se a gente estivesse num jogo e a cada momento a fase fica mais difícil. Então, pra você permanecer em Deus e com Deus... Fica mais difícil. É mais difícil. Fica mais difícil. Você concorda que é mais difícil? Porque você tem menos pessoas pra você conviver, que compartilham das mesmas ideias. tudo que é falado, muitas vezes, é visto com maus olhos. Nossa, agora virou... Não pode fazer nada. Não, e virou... E assim... O mundo que tá plantando a liberdade parece que o cristão, quem crê em Deus, ele é contra a liberdade. Não é isso. Nós temos a liberdade, desde que pedimos pelo livre-arbítrio, né? Mas a gente tem que... Faz parte da nossa sabedoria de zernir. Como usar. Como usar. Essa liberdade, é. Não, e assim, é muito complicado porque quando você começa a falar de Deus, vem as pessoas falando assim, não, mas agora você só fala de Deus. Agora tudo é Deus. Tudo é Deus. Qual o problema? É. Porque assim, eu vejo que tem muitas pessoas que têm problema, que leem a palavra, que vivem a palavra, mas não falam tanto sobre isso, principalmente nas redes sociais. Porque vira um problema. Vira um problema e a pessoa acaba regredindo, fala, deixa eu viver assim, mas não vou expor. Só que também quando a gente não expõe, não sei, eu percebo, parece que eu tô deixando de fazer algo bom pro mundo. Eu me sinto dessa forma. Eu já parei pra pensar sobre isso. Falei, poxa, será que eu tenho que viver no secreto, apenas eu e Deus, e através das minhas ações fora das redes sociais, né? Eu expressar essa vontade de Deus na minha vida, mas ao mesmo tempo eu falo, poxa, essa é a melhor parte de mim. E daí na hora de eu passar algo pro outro, eu não vou passar isso. Eu não vou passar esse melhor momento, essa transformação, o que eu tenho de melhor, eu não vejo sentido. E daí, em momentos assim que eu fiquei meditando sobre isso, no começo, até que eu passei a colocar algumas coisas e não tinha tanto comentário, não tinha tanto engajamento como tinha outros assuntos. Falei, Deus, será que eu tô errada? Será que eu devo guardar só pra mim isso? E saíram várias passagens que falam, que a gente ouve, a noite, a luz do dia pra espalhar pras pessoas, né? Enfim, várias passagens que me confirmaram e cada vez mais eu me sinto mais feliz, porque eu não tava à vontade mais de falar sobre outros assuntos. Eu falo que hoje em dia, tem tantas coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer comida, gosto de ensinar sobre maquiagem, penteado. Falei, mas às vezes eu tenho vontade de ensinar uma maquiagem, escrever Jesus, assim, no final do rabisco da maquiagem, não sei, pra passar uma mensagem, né? É mais forte do que a gente, quando há a real transformação, né? Mas você sabe que eu fiquei nesse conflito? Você tá falando de uma coisa e eu tava nesse conflito e, inclusive, foi a Lise, que é a esposa do Galeu, que me fez virar essa chave. Ela falou assim, Arthur, você vem aqui, mas você nunca aposta que você vem aqui. Não que você precise, mas você nunca mostra, você não compartilha. Por que você não compartilha isso com as pessoas? Eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, eu acho que eu não compartilho. Eu falei pra ela, eu acho que eu não compartilho, porque eu não queria mostrar e as pessoas acharem... Que tá fazendo só pra mostrar. Que era uma cena, entendeu? Ah, olha ele lá, depois de tudo que aconteceu, agora ele tá lá falando de Deus, mostrando Deus, lá no culto. Então, era um preconceito meu. E ela falou, tá, e aí? Eu falei, e aí? Ela falou, essa é a sua verdade? Eu falei, não. Tipo, se eu tava fazendo por causa disso? Não, não é por causa disso. Então, qual o problema de você mostrar? Eu falei, cara, é verdade. Aí, na semana seguinte, me deu vontade. Pô, tava rolando uma energia, assim, incrível, sabe, no lugar. Que é uma célula, aqui já não é mais uma célula, né? Ali já é quase uma igreja. Que tava lotado, assim, as pessoas cantando. E, pô, o Leandro tocando o violão e cantando lindo, assim. Tava uma energia muito, muito incrível. Eu queria compartilhar isso com as pessoas, sabe? Falei, cara, as pessoas precisam ouvir isso. É isso que elas tão precisando aqui. E eu compartilhei, senti vontade, assim, no meu coração de compartilhar. E a resposta foi muito legal, sabe? Eu recebi muitas mensagens das pessoas. Cara, era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu tava precisando. Nossa, meu dia foi péssimo e agora melhorou, sabe? Então, foi quase que uma confirmação do tipo, é isso. Chegue, é isso. Você tá no caminho certo. É isso que você precisa fazer, sabe? Você tá inspirando outras pessoas. É isso, é isso. E eu tava conversando exatamente sobre isso antes de vir pra cá. Que é o que eu tava dizendo de... Eu preciso, aos poucos, ir transformando esse meu conteúdo em coisas mais profundas. Eu não preciso falar só de Deus o tempo inteiro. Mas Deus tem que estar o tempo inteiro em tudo. Você entende a diferença? Sim, sim, sim. Então, assim, eu não preciso o tempo todo estar falando Deus, Deus, passando uma... Mas as coisas devem ser inspiradas por ele. É isso, é isso aí. Não deve ir contra o que ele diz. É isso. E também, o que eu postar ali tem que ter algum a mais. Aquilo ali não pode ser só aquilo. É desafiador, né? É muito desafiador. É muito desafiador. Não pode ser tipo assim, ah, são 8h50, 9h eu tenho que postar. Ah, tenho que postar 9h. Deixa eu ver aqui. Não sei o que eu vou postar. Ah, vou postar aqui qualquer coisa. Não dá pra ser assim. Então, se eu tenho pessoas que estão ali, o que que hoje eu vou falar pra... Se hoje eu não tiver nada pra falar, eu não vou falar nada hoje. É melhor. Eu tava assim ontem, né? Eu tava com a minha assessora. Falei, poxa, ainda... Já era o final do dia, eu não postei nada. Hoje eu preciso postar alguma coisa. E eu tava com aquilo, né? Porque eu tenho o hábito de postar. Falei, poxa, não tô inspirada também. Não vou postar qualquer coisa. É isso, eu tô assim hoje. Daí passaram algumas horas, eu passei em cima, assim, na minha sala de jantar, vi um boneco que tinha acabado de chegar, escrito fé. Na hora, eu falei, poxa, tá aí um conteúdo, vou falar sobre fé. É isso. Mas eu tava, poxa, não tem sentido mais eu postar. E eu tava toda maquiada, arrumada, porque eu tava fazendo um outro trabalho. Falei, poxa, estou bem pra postar hoje. Poxa, mas que isso não tem sentido. É porque é vazio. Né? O que que você tá passando naquilo? Nada. Você tá apenas cumprindo tabela. E é isso. É, e aí, quando eu tava ouvindo hoje uma mensagem, que eu recebi no WhatsApp, que era uma palavra, né? O pastor tava pregando e tal, e ele falou uma coisa muito interessante. Eu não vou saber exatamente quais palavras que ele falou, mas o resumo é, Deus ou a igreja, ela nunca pode ser uma obrigação. Você tem que fazer aquilo porque você precisa, você quer. Sim. É você que precisa de Deus. Com certeza. Deus não precisa, Deus é Deus. Sim, sim. Sem você, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Você, sem Deus, é nada. Então, é você que precisa dele. Então, não pode ser uma obrigação, não pode ser, nossa, que saco. Pô, terça-feira, hoje vai ter lá a célula, vou ter que ir pra lá, é lá longe. Não vai, então, pô. Não vai. Você criou um hábito seu, assim, de leitura da Bíblia, ou de ouvir, né, outros pastores falando, ou seja, através das redes sociais, ou presencialmente. Como você, né? Eu gosto muito de ouvir. Eu gosto mais de, óbvio, tem que ler, tem que ler, né? Tipo, é bom ler. Porque eu, funciona assim, quando eu tô lendo, eu consigo absorver mais. Aí eu acho que é por conta da minha profissão também, de ator, de tanto ler texto, você lê, você já meio que vai, aquilo vai entrando em você. Então, pra mim, assim, ler a Bíblia é importante, é essencial, porque eu vou, vai entrando mais em mim. Mas eu adoro ouvir. Adoro, 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 adoro. Tipo, às vezes eu vou viajar, eu boto lá o canal do Spotify do André, que tem várias, são várias pílulas, assim, de pregações que ele vai fazendo, e eu vou ouvindo, e vou ouvindo, e vou ouvindo. E parece que, e eu boto sempre num aleatório, e aí parece que Deus vai, vai botando, assim, exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento, né? Esses dias eu tava indo pro interior de São Paulo, tava eu, meu filho, meus pais, e a gente tava lá cantando, vem Jesus, vem Jesus. Nisso passa um caminhão com a foto de Jesus, e me diz, olha, ele veio. Já aconteceu isso comigo também, sabia? Já aconteceu. Eu acho, inclusive, né, pra quem estiver assistindo, e eu, é, tem muita gente que tem vontade, ou tem curiosidade, ou sei lá qual vai ser a palavra, e aí cada um vai saber qual é a palavra, de saber um pouco mais sobre a palavra, ou sobre Deus, e não sabe por onde começar, ou tem preguiça de ler a Bíblia, porque é isso, quando você desconhece um assunto, quando você não sabe o que tá ali, o quanto é bom você conhecer o que tá ali, você fica com preguiça, já é chato, não quer, não quer começar. É, ou não entende de primeira e não... Não entendo, é, o que tá ali. Cara, um caminho muito legal pra você começar é ouvir as músicas. Sim. Porque escutar as músicas, você já tá, de certa forma, tendo uma interação com Deus. Sim. Ali você já tá louvando. Você já tá em momento de adoração, né, louvando, já tá se comunicando. Exatamente, já tá se conectando. Então, eu acho que ali é um caminho pra você começar a deixar Deus te tocando, sabe? Trabalhando. E eu acho que essa vontade de abrir a Bíblia, ela vai vir. Então, eu acho que é um caminho, pode ser um caminho. Outro caminho é esse, eu acho que é, pelo menos foi o que aconteceu comigo, que é você ir vendo vídeos no YouTube, vendo... Pô, cara, hoje a gente tem tanta possibilidade, né? E aí, na palavra de hoje, do WhatsApp, ele falava sobre isso, falava sobre Apocalipse, que ele falava assim, é, que mesmo quem não conhece a palavra, não sei, porque eu não sou um conhecedor, assim, da Bíblia, de saber com todas as palavras, mas, assim, que mesmo quem não conhece sobre a palavra, não diferencia de quem conhece e não pratica. Também vai ser penalizado igual. E aí é que eu entro na questão. Hoje, não tem um motivo, não tem o porquê você não saber. Se você não sabe, é porque você não quer. Ah, eu não tenho Bíblia, tudo bem, vai na internet. Você baixa a Bíblia no teu celular. É porque eu falo, muitas vezes a gente pede um conselho, né? Conselho pra um, pra outro, ou às vezes não se conecta com algumas igrejas. Ah, fui em tal lugar, não me conectei, fui em outro, não me conectei, deixei de lado. Mas a Bíblia não tem como você não se conectar. Ela tá ali, a palavra de Deus tá ali. Não são historinhas que aconteceram na antiguidade, conto de fadas, são histórias reais. E a gente encontra tudo, tudo que a gente precisa lá. Seja uma palavra de tudo, de encorajamento, de como a gente até se portar numa festa. Tudo existe na Bíblia. Eu conversando isso ontem com algumas pessoas que foram em casa, Eu falo, poxa, mas existe isso mesmo? Eu falei, é incrível, mas existe. Como você lidar com o funcionário, como você... Olha, pra todos os momentos, Deus preparou tudo de forma perfeita pra nós. Eu fico enlouquecida quando eu começo a ler e entender mais da palavra de Deus. Eu gostaria de passar dias e dias só lendo a palavra, muitas vezes. Mas a gente tem que estar inserindo no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Mas eu não sei se você sente que fala que é a sede da palavra, essa sede de Deus e essa vontade. É o que eu te falei, você começa a ver vídeo, ouvir coisas, ou até mesmo ler, você não consegue. É difícil, você vai... Você não quer parar, você quer saber mais. Não, eu vou ler só mais um capítulo. Sim. Aí você dá mais umzinho só. Então, assim... E eu me sinto meio enfraquecida quando não dá tempo de eu me conectar tanto. Por mais que eu saiba que Deus tá ali o tempo todo, mas se eu não tenho esse tempo precioso pra mim, que é da leitura, às vezes eu me programo, poxa, vou acordar hoje das seis às sete, vou tirar um tempo, o meu tempo da manhã antes do meu filho acordar, antes de ter o dia, né, ter várias tarefas pra eu fazer. Mas, às vezes, meu filho acorda naquele horário e eu já tenho que levantar e fazer outras coisas. Daí eu sinto que parece que as coisas andam meio atrapalhadas. Daí eu paro até dentro do carro, às vezes. Deixo meu filho na escola, paro na porta da escola, fico dentro do carro, orando. Sai a diretora, Carina, aconteceu alguma coisa? Quebrou o carro? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu só tô aqui porque eu sei que a hora que eu chegar em casa, começa tudo de novo. Então, eu também fico ligada, assim, com relação a isso, né? O André fala uma coisa muito legal sobre ler a Bíblia, que eu achei bem interessante, que é o seguinte, a gente tem que parar de tudo a gente espiritualiza. Tudo é o demônio, tudo é a coisa ruim, tudo é, nem tudo é. Então, assim, quando eu falo assim, ah, nossa, na hora que eu vou ler a Bíblia, me dá um sono, eu tento ler e não consigo. Óbvio, que horas você lê a Bíblia? Onze da noite, meia-noite, depois você vai trabalhar o dia inteiro. Então, você acordou cinco horas da manhã, aí você foi, acordou, pegou o ônibus, foi trabalhar, trabalhou o dia inteiro, aí chegou em casa, arrumou a casa, fez comida, tomou banho, assistiu série, deitou. Você tá morta. Você tá morta, tá muito cansada. Aí você abriu a Bíblia, você vai dormir. Sim. Não é opcional. Então, não é o demônio que tá falando você não ler. Que tá fechando o seu olho é o cansaço mesmo. Não é isso, você tá cansado. Então, você precisa mudar o seu horário de ler a Bíblia. E tem uma outra questão também. Hoje não tem mais desculpa pras pessoas falarem, ah, a Bíblia é muito difícil, eu não entendo. Tem várias versões simplificadas, com palavras que a gente usa. Então, lá, é só ver. Mas tem querer. Sim, tem que buscar. Tem que buscar. Tem que procurar. É isso aí. Deus é tão educado, né? Que se a gente não chamar, ele fica ali, só esperando. É isso, é isso. Eu falo o seguinte. Deus, ele... Na minha opinião, tá? Deus, ele te leva até as portas. Mas ele não vira maçaneta. Ah, é. Com certeza. Ele te mostra. Ele te mostra, ele fala assim, ó, é aquela porta ali. Aí ele te bota em frente à porta. Mas se você não for capaz de virar aquela maçaneta pra você entrar na porta, ele não vai te colocar lá dentro. E muitas vezes eu percebo, assim, pessoas que me mandam mensagem, poxa, eu oro há 20 anos, eu oro, oro, oro. E a pessoa só reclamando, reclamando, reclamando. Poxa, não tem nenhum momento de gratidão. Então, esse orar só com súplicas, eu acredito que não funciona. Porque você deixa de olhar a vida com gratidão pelas coisas boas que você tem. Você deixa de exercitar a tua confiança em Cristo, na palavra. Então, é a fé sem ação. É o só orar, orar. É isso. E Deus tá mostrando, Deus tá te pedindo pra você levantar e abrir a porta e você não tá fazendo nem isso. Qual é a palavra? A palavra é oração. É orar mais ação. Não pode ser só orar. Eu não posso ficar só pedindo, pedindo, pedindo. O que é que você tá fazendo? Nada. É assim, você faz a sua parte. Até onde você puder. Dali pra frente é Deus. Agora, a questão é que as pessoas, muitos cristãos não entendem, é que eles falam assim, eles acreditam que Deus já preparou tudo. Eles acreditam, né? Porque eles são cristãos, eles acreditam nisso. Então, beleza. Deus já preparou. Já tá tudo certo. Tá tudo certo. Na hora certa vai acontecer. Mas o que você tá fazendo? Ele já preparou. Mas o que você tá fazendo? É assim, ele já entregou a parte dele. É como se fosse assim, vamos fazer um trabalho em conjunto? Vamos fazer um trabalho aqui em dupla? Vamos. Então tá. O que você vai me entregar? Eu vou entregar isso. Aí eu vou lá, acabei o trabalho antes e entreguei pra você. Tá aqui. Falta a sua parte. Não vai ficar pronto se você não fizer a sua parte. Não, mas Deus não falou o que ia fazer. Não, ele já fez. Tá faltando só a sua parte. Sim, a parte dele ele fez. Já tá feito. Fala assim, não, mas na hora certa Deus vai fazer. Deus já fez. Já fez. Você que não fez. Esse é o ponto. Se fosse por Deus, a hora certa já tinha sido lá atrás. Você acha que Deus não quer que a gente perceba o quanto antes? É isso aí. As pessoas falam, a minha hora vai chegar, a hora do outro vai... Cada coisa na sua hora. Por Deus, a hora já deveria ter acontecido lá atrás. Ele já deu vários sinais. Ele já mostrou, ele mostra a todo instante. Então não fica esperando a hora aparecer, a hora mágica chegar. Porque todo dia ele tá dando oportunidade dessa hora ser agora. E outra coisa, as pessoas elas ficam esperando um grande acontecimento. É, é. Que Deus tem que falar com elas de uma maneira assim gigantesca. Senão não funciona. Só que Deus fala com a gente o tempo inteiro em todas as coisas, nas pequenas coisas. Quando uma criança vem falar com você, Deus tá falando com você ali. O Yuti tava falando uma vez. Não, e quando você não tá se sentindo bem fazendo uma coisa ou outra, é uma maneira de Deus mostrar também. Exato. Poxa, se não tá bem fazendo isso, isso é um sinal de que você não tá dentro do seu caminho, do seu propósito. Não é por aí. Você tá desviando. Volta, volta. O Yudi falou uma vez lá na célula dele que ele tava angustiado, não vinha nada. Ele precisava montar a palavra do dia seguinte. Não vinha, não vinha, não vinha. Não vinha nada. E aí ele tava na casa dele, numa área externa assim. E aí ele falou assim, pai, não sei o que que tá acontecendo, não tô me sentindo sozinho. Não tô, nada, não vem aqui, eu não consigo escrever. E aí nisso ele olhou assim pra cima, e aí tinha um casal assim de passarinhos assim olhando pra ele. Aí ele ficou olhando os passarinhos, aí ele olhou pro lado e tava o cachorro dele olhando assim, olhando pra ele assim, parado. Olhando. Aí daqui a pouco ele falou, cara, eu não tô sozinho. Tipo, tá rolando aqui, tá aqui, o negócio tá aqui. Eu preciso me concentrar, eu preciso tirar essa angústia, porque se eu tiver angustiada eu não consigo fazer nada, né? Tirar essa angústia e me concentrar. E tentar te ouvir, pra que você possa me direcionar. Porque eu acredito que a gente só consiga ouvir o outro quando a gente quer. Porque eu posso ficar aqui falando, 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 sem parar. Você vai tentar falar comigo, eu vou continuar falando em cima de você, falando em cima de você, falando em cima de você. Se eu quiser te ouvir, eu tenho que parar. Sim, precisar. Aí agora eu posso te ouvir. E eu acho que pra gente ouvir Deus, a gente precisa fazer isso. A gente precisa parar de falar um pouco. E ouvir. E persistir, porque por mais que você não consiga ouvir naquele primeiro momento, não é assim, ah, comigo ele não fala, né? Deixa eu procurar no dia seguinte, no outro, e no outro. Eu não sei você, assim, mas eu senti muito, no momento em que eu senti esse chamado, que os sinais e as respostas vinham muito rápidas. É isso aí. Porque parece que Deus mostra, olha, agora você me aceitou, olha aqui, ó. Você quer isso? Vou te mostrar a resposta pra isso. Olha aqui, vou te mostrar isso aqui também. Você quer saber se você deve confiar naquela pessoa? Abre a Bíblia, tá lá, não confie, não é? E depois ele dá uma silenciada. É isso aí. Fala, deixa eu ver se ela tá entendendo. Esse é o momento de provação em que muitos acham que Deus esqueceu. Então, que ele se silencia e que nós somos provados pra darmos um passo adiante, né? É aí que tá a persistência. Você sente, assim, você já sentiu nesse pequeno deserto que seja ou não? Eu acho que, assim, fazendo uma analogia, é como se fosse uma criança que tá aprendendo a andar de bicicleta. Quando você tá aprendendo a andar de bicicleta, você fica ali do lado, com medo da criança cair. Então, você tá ali o tempo inteiro, ela vai cair. Você tá aqui. Você tá aqui. Então, é assim que eu vejo Deus no início. Então, ele tá o tempo inteiro ali falando, mostrando, falando, mostrando. Quando você começa a andar um pouquinho, deixa eu observar pra ver se ele aprendeu a andar mesmo. É isso aí. Se ele cair, eu vou lá. Mas se ele tá andando, vamos ver se ele vai, até onde ele vai. Eu acho que é um pouco assim. É isso aí. Né? Eu acho que eu vejo, eu sinto um pouco assim também. E quando eu comecei a ter mais essa conexão, vamos dizer assim, com Deus, eu entendi que as pessoas ficam muito presas a tipo, ai, Deus tem que falar comigo, tem que ouvir. Cara, Deus fala de diversas formas. É o que você falou. É de atitudes, é de... Às vezes, assim, você fala assim, tá tudo certo pra acontecer tal coisa. Você fala, ai, Deus, eu acho que não é isso. Será que é isso que é pra eu fazer? Mas já tá marcado. Às vezes a própria tal coisa, a pessoa ali que fala, ah, então eu desmarquei. É isso que eu tô falando? É isso? Aí você fala assim, fala, cara, será que é pra eu fazer isso? Meu coração não tá em paz. Eu acho que não é, mas vai ficar chato de eu desmarcar agora. Bom, se for pra eu ir, eu vou, mas se não for, tira do meu caminho. Aí passa, sei lá, dez minutos, uma hora, passa um tempo. Ó, quando surgiu um imprevisto, não vai dar, não vai acontecer. Nossa, acabou. E some. Aquilo nunca mais volta, nem remarca. É. Você fala, caraca, que forte, né? Sim. Já aconteceu isso com você? Eu vou direto, direto também. Cara, direto isso acontece comigo. Do nada, tá tudo certo. Tá marcado, tá marcado. Tá certo, tá certo. E aí, puf, desaparece. Em coisas simples, né? Simples. Às vezes, não só em grandes acontecimentos. Em coisas simples do nosso dia a dia. Mas que a gente só percebe estando conectado. É isso. O tempo todo. Quantas coisas a gente, quantas coisas passam, eu entrei muito nessa pira, assim, de quantas coisas nesses 31 anos antes, né? Porque eu tenho 32, nesses 31 anos antes, quantas coisas passaram despercebidas, assim, por mim? Que Deus tentou me alertar, que Deus tentou falar, que Deus tentou... E eu não vi. Não é que eu vi e ignorei. Eu não vi, nem vi. É, ou você viu e não sabia nem que era Deus, que era um sinal. Não, você achou que era aquela, ai, a minha intuição, mas, ai, isso é só uma intuição. Né? E você desprezou aquela sensação, aquele aviso, né? E eu entrei nessa pira do tipo, o que que eu... Aí, lógico, que depois eu passei disso e falei, não, vamos focar daqui pra frente, porque o que passou eu não tenho o que fazer. Mas teve um momento que eu pensei nisso, quantas coisas que eu não percebi, que eu deixei de aproveitar, né? Porque eu acho que é isso, é aproveitar. Pô, é um privilégio você ter essa conexão com Deus e Deus tá ali o tempo todo falando com você, te guiando, te mostrando o caminho. Pensa, você vai viajar pra um lugar que você não conhece. A vida. A vida é uma grande viagem, você não conhece a vida. Então, você foi pra Itália, não conheço a Itália. Beleza. Você tem dois caminhos, ou você vai lá e desbrava a Itália, ou você pega um guia, e esse guia vai te mostrar o caminho da Itália. É, só que as pessoas pegam, né? Ai, eu tenho Deus como guia, mas deixa o guia lá atrás, sai correndo. É isso. É, que legal, a Itália. E o guia, ele se perde do próprio guia. Contratam o guia, sabem que o guia existe e não colocam o guia na frente. E às vezes... Pra guiar. E às vezes uso o guia só nos momentos que são pertinentes, né? Também tem isso, né? Não, agora sim. Mas essa aqui eu acho que tudo bem não usar. Mas eu sempre fui assim. Eu usei em momentos em que eu achava muito difícil. Mas não porque eu achava errado. Porque eu achava que eu, assim, Deus me criou pra ser uma pessoa, um ser humano, com maturidade, que sabe fazer o bem. Então, não vou ficar toda hora pedindo pra Deus. É como se eu não quisesse dar o trabalho pra Deus. Eu não vou ficar toda hora pedindo pra Ele. Ele sabe que eu quero melhor. Então, eu vou fazer as coisas porque eu já sei. Então, eu achava que eu sabia. Só que Deus gosta. Deus gosta que a gente pergunte as pequenas coisas pra Ele. Que a gente ande com Ele. Então, eu passei a perceber isso. E que todos os momentos em que eu pedi, que eram momentos mais decisivos na minha vida, seja pra um momento em que eu quis ter filho, em que eu precisei me separar, em que eu queria completar minha família, enfim. Todos os momentos em que eu precisava de mais força, eu procurei por Ele. E Ele me deu a vitória. Mas e todos os outros que eu deveria ter procurado, né? Que eu deveria estar lá, lado a lado com Ele. Não. Porque eu achava que eu já era autossuficiente. Eu tinha autoconfiança. Eu tinha... O que é bom a gente ser autoconfiante, mas andando com Deus. Sim. Né? Autoconfiante pra poder realizar aquilo que Ele está mandando e tendo essa percepção. Por nós mesmos, né? Muitas vezes a gente chega, a gente é vitorioso, a gente conquista mundos e fundos, mas sem estar no propósito dEle. A gente vê tantas pessoas, né? Se gloriando. Ai, porque... Olha, mas aquele um não acredita em Deus, não tem nada. E tá lá no pedestal, conquistou, milionário, isso e aquilo. Mas e o vazio lá de dentro? Aquela completude que realmente só Deus preenche. Você pode estar num buraco, não pode ter nada, mas você vê pessoas felizes, se sentindo completas, porque é uma paz que mesmo a gente estando lá na tempestade, com nossas dúvidas, aquela paz, aquela sensaçãozinha assim, aquele quentinho, né? Assim no coração. É só Deus que dá, só Ele que preenche. E se a gente for parar pra pensar, vou tomar cuidado da maneira que eu vou falar pra não parecer negativo, né? É a coisa... Não coisa, mas... Como é que eu posso dizer isso? É difícil, pra não parecer de uma maneira pejorativa. Mas, bom, não me levem a mal. Mas o que eu quero dizer é, Deus não é caro. É isso que eu quero dizer, é acessível pra qualquer pessoa. Não importa se você é milionário ou se você não tem dinheiro. Porque o que você tava dizendo era que o cara pode ser milionário, ele pode ter um vazio. Ele pode ser muito pobre e ele pode estar preenchido. Sim. Ou seja... E vice-versa, né? É, sim. Mas por que o que não tem nada pode estar preenchido? Porque Deus não é caro. É. Você não precisa pagar. Sim. Pra ter Deus. Você não precisa comprar. É. Ele tá ali. É só você querer. É. Ele tá esperando você chamar por ele. É. Ele só tá esperando isso. Ele só tá esperando por você dizer, eu não consigo sem você. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. É só isso que ele quer. Mais nada. E isso é fácil de você fazer. É. Você só precisa querer. Por que a gente não enxergou isso antes? Não sei. Acho que é porque a gente precisava passar por isso. Acho que a gente precisava passar por isso. Eu acho que a gente não passa por... Eu acho que tudo tem um propósito de fato. Então eu acho que eu precisava passar por isso. Volto a dizer, se eu pudesse escolher em não magoar uma outra pessoa, eu escolheria não magoar. Mas eu acho que foi necessário eu passar por isso pra que eu pudesse atingir outras pessoas. Pra que eu pudesse incentivar outras pessoas. Porque as pessoas, acontece uma coisa muito curiosa que é, elas te julgam, elas te apontam, elas concordam que aquilo não é legal, mesmo elas fazendo coisas parecidas, iguais ou piores, ou um pouco menos pior, enfim, não interessa. Mas elas te julgam. Porém, quando você resolve que você não quer ser mais aquilo, que você quer ser uma pessoa diferente, elas não te apoiam. Então é muito louco isso. Por quê? Eu estou batendo em você, dizendo que o que você fez ou o que você faz é ruim e que você merece morrer. Você não merece viver no mesmo mundo que eu. E quando você se transforma... Assim, te fazer diferente, eu não vou te apoiar, porque você não pode ser isso. Você tem que ser aquilo que eu determinei que você é. E aí é que tá. O passado, ele não é lugar de permanência. Ele não é lugar de permanência. Ele é um lugar pra você lembrar do que você fez e falar, eu não quero voltar pra lá. Mas ele não é um lugar pra você ficar. Então é isso que hoje eu não aceito. Quando alguém vem falar alguma coisa sobre qualquer tipo de coisas que eu tenha feito ou deixar de fazer, ou o que ela acha que eu fiz e que eu nem fiz, não cabe. É, até porque você sabe que são palavras e julgamentos que não te ferem mais. Elas não sabem disso, mas não te ferem mais, porque você já se sente perdoado. Você foi perdoado por Deus. E isso te limpa, te transforma e te dá uma sensação de paz, que por mais que outros venham te apontar, você fez isso, você, agora você tá assim, mas nossa, aquilo parece que não... A carapuça não entra dessa forma com culpa, porque você se sente transformado, não é? É isso. E aí eu penso assim, talvez o grande propósito, eu sempre acho assim, Deus ele trabalha, ele vai e monta toda uma situação, ele te entrega tudo pra que depois ele te capacite com histórias, com vivências, pra que você possa aí sim transformar outras pessoas, né? Se a gente for pensar em líderes, né? De igreja, pastores, você pode ver todos eles têm uma história muito forte, todos eles têm testemunhos muito fortes. Ninguém chega ali e não tem nenhuma história de nada e tá lá. Não existe. Na própria Bíblia. Todos eles têm história. Até existem algumas pessoas, a gente até tava conversando sobre isso lá fora, porque hoje em dia existem tantas técnicas, né? Tantos cursos que ensinam você a ser mais eloquente, você convencer mais, palavras-chave que você deve usar pra pessoa, né? Pra pessoa acreditar no que você vai falar. É uma atuação, né? É um trabalho de ator que existe até também no meio cristão. E que muitas vezes, se você tenta se conectar com aquela verdade, você não consegue, porque é só uma fórmula sem o conteúdo. É isso que eu tô falando. Mas o que eu quis dizer dos exemplos é dos, por exemplo, o André, o Dave, são caras que têm uma história por trás. Sim, você sente a verdade, você sente o conteúdo, que aquilo vem repleto da própria experiência. É isso. Eu poderia ter tido esse encontro com Deus bem antes e eu teria muito menos história pra contar e muito menos coisa pra dividir com as pessoas do que o que eu tenho hoje. Poderia. Mas será que era isso? Eu acho que não. É, porque muitas pessoas passam pelo que você já passou. Eu recebo muitas mensagens. Você não tem ideia da quantidade de mensagens de cara e de mulheres que eu recebo falando sobre isso, falando eu passei exatamente por isso. Já aconteceu de mulheres me mandarem mensagem falando que elas passaram pela mesma coisa que eu, ou seja, elas foram, ela foi a pessoa que causou, ou seja, ela foi a que traiu e tudo mais e abandonou o casamento e tudo mais. E já aconteceu de mulheres me mandarem mensagem falando o meu marido faz isso, 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 eu não sei mais o que fazer, eu me sinto assim, assim, assado, me sinto culpada, querendo saber alguma coisa, querendo que eu fale alguma coisa. E o que você aconselha no caso, assim, por exemplo, da mulher que tem um marido que, enfim, que tá cometendo isso? A culpa nunca é dela. Já começa aí. Eu acho que a culpa não é da mulher. Acho que é uma questão do cara. Né? Eu acho que ali é uma questão de, tem que entender o que que esse, por que que ele faz isso. Qual é a questão? Porque as mulheres, quando elas mandam mensagem, elas falam que elas se sentem culpadas. Que é como se elas não fossem boas o suficiente. Boas o suficiente. E não tem a ver com isso. Aí é que tá o ponto. Porque se a gente for parar pra pensar, eu não tinha nenhum motivo pra procurar nenhuma mulher fora do meu casamento. Nenhum. Pô, ela é mãe da minha filha. Ela é uma mulher bonita. Ela é uma mulher, vamos falar aqui de uma maneira, né? Do padrão, ela é uma mulher com corpo bonito, né? Ela é uma mulher inteligente. Ela fazia tudo pra mim. Tudo que qualquer cara deseja. A nossa cama sempre foi maravilhosa. Nunca, nunca teve nenhum problema. Então eu não tinha nenhum motivo pra eu fazer aquilo. Pra eu procurar qualquer outra pessoa fora do casamento. Então é óbvio que se eu procurei qualquer mulher fora do casamento, é uma questão minha e não dela. Não é uma falta dela. É alguma coisa que eu preciso resolver dentro de mim. Porque eu não vou fazer isso só com ela. Vou fazer com ela, vou fazer com a outra. Vou fazer com... É um problema meu. Você sentia que você fazia algo errado? Ou não? Você sentia que, ah, é errado, mas ninguém vai saber? Ou você não ligava pras consequências? Como que é o pensamento? Eu acho que o meu pensamento... O meu pensamento era o seguinte. Eu sabia que aquilo ali não era uma coisa correta, né? Tipo, não, tô certinho, não tô fazendo nada de errado. Mas era uma coisa que eu não tinha responsabilidade afetiva. Eu acho que essa é a palavra. É você ter a noção do outro. É você ter a noção de que o que você tá fazendo, ele tá impactando e tá ou pode impactar na vida do outro de uma maneira devastadora. E depois na sua, só que daí a gente não percebe, né? A consequência do que vai e que vem, né? Mas aí que tá. Se for uma coisa que vai atingir só a minha vida, ok. É uma decisão minha. Agora, a partir do momento que eu vou atingir uma outra vida, e nesse caso eu vou atingir a vida da minha filha, porque a minha filha é afetada também. Então, a partir do momento que a gente se separa, a minha filha que não pediu pra vir ao mundo, ela tá sendo afetada, porque ela passa a não conviver mais. Então, o problema é muito mais embaixo. Então, eu acho que o que faltava mais era responsabilidade afetiva. E aí, não que isso seja uma desculpa ou uma justificativa, mas volto a dizer isso, é uma coisa que vem lá de trás. Se a gente, falando brevemente, se a gente pegar numa criação de menino e menina, os mesmos pais, o mesmo pai, a mesma mãe, criando uma menina e uma menina. Tô falando de uma maneira geral. A menina, desde cedo, ela aprende a ter responsabilidade afetiva. Todas as brincadeiras dela têm hora, têm preocupação, têm carinho, têm afeto, têm cuidado, têm tudo. Dá comidinha pra boneca, bota a fraldinha, tira a fraldinha. Então, ela tem uma consciência do todo. E o pai dessa criança, dessa menina, cria ela pra ser o quê? A princesinha do pai. Ela é a nossa. Esse mesmo pai cria esse menino pra ele ser o quê? O pegador, o que bate em todo mundo, o que transa com todo mundo. Então, é o mesmo pai. E o menino, as brincadeiras do menino, não tem nenhuma responsabilidade de nada. Ele nunca tem consciência do todo. Nunca, nunca tem. Ou você aprende isso ao longo do caminho, ou com a vida te batendo, ou você não vai aprender. Porque na infância, você não aprende. Isso de uma maneira geral. Então, a mulher, ela já sai com uma responsabilidade afetiva, com uma consciência do todo, infinitamente maior do que o cara. Por isso que ela amadurece muito antes do cara. Então, quando ela casa, ela é a mãe. Na verdade, é isso. Quando você casa, geralmente, a mulher é a mãe do cara. Né? Basicamente, é isso que acontece. Então, olha só. Pensa comigo. O pai criou... Ah, tem dois filhas em casa. Ah, tem dois, né? Um é o marido, outro é o filho, né? Porque acaba... Não é? Então, vamos pensar aqui, ó. Esse pai criou a filha pra ser uma princesa. Ela é a princesinha do papai. E esse mesmo pai criou o cara pra ser o pegador. Quando essas crianças forem pro mundo crescerem, e elas forem procurar os seus pares, nunca vai dar match. Eu tô falando de uma maneira geral, tá, gente? É óbvio que isso não é todo mundo, mas se a gente for pensar na sociedade como um todo, é assim. Sim, pra gente lembrar também que forma nós estamos criando os nossos filhos, né? Isso, é esse o ponto que eu quero tocar. Então, pensa, esse cara, que é o pegador, ele vai pegar uma outra princesinha do papai, de outro. E não vai dar certo. E essa menina, que tá esperando o príncipe, porque ela foi criada dessa forma, ela vai encontrar um pegador. Essa é a matemática. Então, qual é o ponto? Onde que a gente tem que mudar? Na criação. Então, a maneira como a gente cria os nossos meninos e as nossas meninas, elas precisam ter cuidado e atenção e precisam mudar. Aprender a questão da responsabilidade, né? Não é botar trabalho pra criança, mas em pequenas coisas, mesmo na própria brincadeira, né? Você jogou tudo. Vamos aprender a recolher. Eu acho que no tratar com a outra criança, né? Não, e assim, vamos lá. Criança, como um animal também, né? Ele funciona muito por repetição e por observação. Pelo seu exemplo, né? Pelo seu exemplo. Então, pensa. Eu moro numa casa onde o meu pai, ele não é tão carinhoso com a minha mãe, ou ele não dá tanta atenção pra minha mãe, ou ele tá sempre fora de casa. Quando eu crescer, eu vou ser como? A probabilidade de eu ser igual ao meu pai... É, vai repetir o padrão, né? É, ou pode acontecer em alguns casos, você vê aquilo, você tem uma consciência, você fala, cara, eu não quero ser. Você cria a versão daquilo e você vira o oposto. Acontece? Acontece. Mas na grande maioria dos casos, você vai repetindo. Então, você ter um filho, cara, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho, a Maíra fala isso também. E mesmo você tendo a sua filha, você não teve essa percepção antes? Não, não tive essa percepção. É isso que eu tô te falando. Eu tive essa percepção agora. Deus é maravilhoso, gente. Ele transforma tudo, né? Eu tive essa percepção depois, mas a minha filha já tinha quase dois anos, um ano e pouco. Mas com a sua fé, quando você teve... Com a minha fé, com a minha fé. Então, assim, a Maíra também fala isso. Ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que é... Eu acho que todo mundo que deseja ter filho, deveria existir um curso. Deveria ter alguma faculdade, cara. Ou alguma coisa antes, pra você falar assim, ó, você tá apto a ter filho. Você não tá apto a ter filho. Você não pode criar um filho. Você não é capaz de criar um outro ser humano. Porque é real isso. Porque nem todo mundo realmente vai ser capaz de criar um ser humano da maneira como deveria. pra que a gente possa, cada vez mais, evoluir e ir minando essas situações que não são legais. Porque isso é uma repetição de geração em geração. E aí, quando você para pra pensar, por exemplo, na minha família, tá? Vou falar só de mim. Minha família. A minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha menos de dois anos, tá? Eu me separei da Maíra quando a minha filha tinha dois anos. A minha avó, mãe da minha mãe, se separou do meu avô quando o meu tio, o irmão da minha mãe, tinha um ano e minha mãe tinha três. A minha bisavó, a mesma coisa. Gente. Ou seja, é uma coisa que vai se repetindo. Que incrível. Então, é muito importante a gente prestar muita atenção em como que a gente vai criar, de fato, os nossos filhos. O que que a gente quer passar pra eles. E eu sei que sua filhinha ainda é pequena, mas você procura passar esse conceito cristão da fé, da existência de Deus já? Você já viu o videozinho dela? Ela ama as músicas. Você não chegou a ver nenhum? Não. Cara, tem um vídeo na internet lindo dela, ela cantando A Casa É Sua, que o pessoal da Casa Workship foi lá e eles cantaram ao vivo. E ela levantava a mãozinha assim. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Essa casa é sua casa. Ela cantando tão lindo, sabe? E aí, assim, aos poucos, eu, tanto eu quanto a Maíra, a gente vai conversando com ela. A gente não quer que seja nada automático, sabe? Eu não quero que ela deite na cama e ela agradeça a Deus, porque ela tem que agradecer. Sim. Ela tem que agradecer porque ela quer agradecer. Então, eu converso com ela. Então, às vezes, ela tá com medo. Eu falo, filha, quando você estiver com medo, conversa com o papai do céu. Fala com ele. Fala, pai, me protege. Manda os seus anjos pra cá. Então, eu vou conversando com ela de uma maneira muito sutil. Eu não quero que ela aprenda uma coisa fixa. Ó, quando você for dormir, você vai falar, isso, 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 isso. Sim, sim. Não acho legal. Eu acho que muitas pessoas perguntam pra mim também. Poxa, é tão bacana ver o seu filho, né? O jeitinho que ele é. Eu posto ele orando, às vezes, comigo. Mas como que você faz isso? É tão difícil. Hoje em dia tem os desenhos, né? Super heróis e tal. Mas eu coloco de forma natural, assim como vocês fazem. Eu coloco, às vezes, eu tô ouvindo uma música, quando vejo ele tá babuciando a musiquinha ali do lado. Ela pede pra botar. Ela fala, papai ou mamãe, bota a música tal. Sim, sim. E aí você bota, ela fica lá curtindo e cantando e ouvindo. Ela gosta. Então, assim, não foi uma coisa que a gente obrigou ela. Ela gosta daquilo, ela gosta de estar ali. E é muito mais fácil da criança gostar, porque ela é tão mais pura, ela tá tão ali. Entregue, com menos barreiras do que nós, adultos. Ela tá inteira, né? Ela tá inteira, ela é pura, ela tá conectada já, até mesmo sem saber. Então, quando a gente apresenta de uma forma lúdica, quando ela vem através dos nossos exemplos, né? Dentro de casa, elas vão captando e elas vão sendo transformadas e vão já trilhando esse caminho. É lindo de ver, né? E a gente tem que cuidar cada dia mais dos nossos filhos estarem... Estarmos lá, né? Alertas pra tudo ao redor. Porque, assim como o bem entra de forma natural, elas são puras demais e coisas ruins também acabam entrando. Sim, tem que ficar atento o tempo inteiro no que tá havendo, com quem tá convivendo. Às vezes, assim, eu fico, sei lá, quatro dias, três dias sem ver a minha filha. Quando eu vejo, ela tá fazendo alguma coisa que ela não tava fazendo, que não é legal. Sim. Ela falou, hum, o que que ela viu? É, com certeza. O que que ela viu? Com quem ela esteve? Que ela começou a imitar esse comportamento que ela não tinha. Aí você tem que fazer todo um trabalho de explicar pra ela que aquilo não é legal, por causa disso, por causa daquilo. A gente conversa muito com ela. A gente tem uma maneira de lidar com ela, que é, a gente nunca tratou ela como um bebezinho, assim. A gente sempre falou. Por isso que ela começou a falar muito cedo. E ela começou a entender muito cedo. Tem vídeo dela com dez meses, a Maíra ia falando das frutas pra ela e ela ia pegando. Ela já sabia. Sabia. Ela não sabia falar, mas ela sabia. Aquela ali é banana, aquela ali é maçã, aquela ali é mamão, aquela ali é melão. É, muitas vezes a gente subestima, né, acha que eles não têm a capacidade, mas eles têm muita capacidade, tem muito espaço ali. Muita, muita. Só que a gente precisa estimular. Então a gente sempre conversou com ela. E tem uma coisa que a gente concorda cem por cento e a Maíra que é, se ela não puder fazer alguma coisa por algum motivo, tem que ter um porquê. Não pode ser não porque eu não quero. Não, eles têm que compreender o porquê das coisas. Exato, porque isso vai fazer bem pra eles como ser humano lá na frente. Eles entenderem o porquê. Porque senão eles viram adultos que só obedecem, que não tem proatividade, que não tem vontade, que eles só abaixam a cabeça e falam, não, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso. Mas por que você não pode? Tem que ter um porquê. E a vontade de transgredir o não acaba sendo maior, porque não tem um entendimento. E eu gosto que ela pergunte, por que que não, por que, papai? Tem. Por causa disso, eu não acho ruim ela perguntar por quê. Eu acho bom. Porque isso mostra que ela tem personalidade, que ela quer entender o porquê. Quando ela for mais adulta e alguém falar pra ela que ela não pode fazer alguma coisa, ela fala, mas por que que eu não posso? Ah, tá bom, entendi, tá bom. Então eu não vou fazer. Ou ela vai debater com a pessoa e ela vai mostrar pra pessoa o que ela pode fazer. Você pensa em ter mais filhos? Ah, essa é uma pergunta difícil, né? Ah, mas a gente acaba sempre fazendo. É, essa é uma pergunta difícil. Eu, por mim, olha, se eu tivesse a possibilidade, se fosse lá atrás, eu já teria uns 10. Mas como eu já tô chegando aos 45, tá difícil sair esse segundo, então tô deixando nas mãos de Deus. Mas eu, mas pela minha vontade humana, carnal, assim, eu gostaria. De ter mais filhos? Ah, eu me realizo tanto sendo mãe, eu acho tão maravilhoso ver o crescimento, ver se desenvolver. Eu acho que, além da gente transmitir, né, a palavra de Deus, eu acho que o propósito mais bonito, pelo menos na minha vida, é ser mãe. Eu me encanto, assim, cada dia, assim, me sinto muito, muito realizada. É muito bom mesmo, mas é isso. E daí eu fico querendo replicar aquilo, parece que eu vou multiplicar. Tem dias que eu falo, nossa, eu queria mais um. Aí tem dias que eu falo, não, a Sofia tá bom. Por quê? Por que esse conflito? É isso. Pra você ter um filho, você precisa ter tempo. Dedicação. Você precisa se dedicar, não adianta você ter filho e você não tá com ele nunca. Sim, sim. Não faz o menor sentido. Então, tem momentos que eu falo, nossa, eu queria mais um. Aí, tem momentos que me chamam a pré-realidade e o racional fala, cara, você não tem tempo pra fazer isso, pra passar por todo esse processo de novo. E você conseguir dividir o seu tempo com a Sofia e mais um. Porém, nesse um ano aí, vamos dizer, nesse um ano que eu tô firme com Deus, que eu me conectei de verdade com Deus, eu aprendi a deixar as coisas na mão dele. Então, se for da vontade dele, vai acontecer. Não vai adiantar eu ficar lutando contra, já tá ali. Se não for, não vai acontecer. Então, seja o que Deus quiser. Como que você se vê, assim, daqui a alguns anos? Você pensa nisso? Ou não? Você vai vivendo um dia após o outro? Eu já fui mais de pensar. Eu já fui muito de ficar planejando, planejando, planejando. Que é o que a gente tava falando ali. Fala, quando eu tiver isso? Quando eu... É. Quando? Eu era muito assim, muito, muito. Não, mas porque quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo. E aí, quando eu chegar, não sei o que lá, eu vou fazer. Eu era muito assim. Eu era muito assim. Eu acho que hoje, não. Hoje, eu tenho me forçado mesmo, assim, a um trabalho de estar cada vez mais presente no momento. Isso não significa que eu não faço nenhum tipo de planejamento ou organização. Existe. Mas não é uma coisa que me impeça de viver o agora, entendeu? Então, eu vivo o agora. Então, assim, você... Hoje, você me perguntar, você gostaria de ter mais um filho? Hoje, eu vou te falar, ah, eu acho que eu gostaria. Pode ser que amanhã eu fale pra você, ah, acho que não. Você tá entendendo? Não, porque as pessoas me perguntam isso também. Eu vejo que eu tinha outras vontades, outras coisas que eu queria realizar, que hoje em dia eu já não tenho tanto. Talvez por isso, porque eu me sinto tão mais conectada com o presente, né? Eu me sinto tão mais realizada no presente, tão mais completa, que parece que eu não preciso mais de tantas coisas. Ah, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter uma coisa lá, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Hoje em dia eu falo, gente, por que eu queria tanta coisa? Assim, acho que eu não preciso de tanto, uma casa aqui, outra ali, realizar isso, aquilo. Será que isso tem tanto sentido mesmo? E eu acabo deixando também nas mãos de Deus. E eu queria saber de você ser assim também. Porque eu falei, poxa, será que isso é errado? Essa falta de ambição? Será que eu tinha ambição de mais, de menos? Não, eu acho que isso aí é uma maneira da gente completar o nosso vazio e é uma maneira da gente preencher todo o nosso espaço de tempo pra que a gente não tenha tempo de olhar pra gente. Eu acho, tá? Esse é um pensamento meu. Eu acho que quando a gente ocupa muito o nosso tempo e a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e bota um monte de objetivo e um monte de coisa pra fazer, sobra pouquíssimo tempo pra gente parar, olhar pra gente de verdade, entender as nossas dificuldades, se conectar com Deus e evoluir. Quando você se conecta com Deus, sobra pouco tempo pra você fazer todo esse resto, porque você já tá preenchido. Então, eu acho que é esse o lugar. Acho que é por isso que muda. Por isso que você consegue viver hoje mais no estado de presença. Você fala, por que eu queria tanto aquilo? Porque não cabe mais. Não cabe mais. Você já se preencheu. Eu acho que a pandemia, que falo, né, que pra muitos foi muito importante. Foi uma grande chance das pessoas se alertarem por isso. Porque todos tivemos que parar, de uma certa forma, e ter um tempo a mais pra gente olhar pra gente, né? Então, quem teve esse insight, quem conseguiu se conectar mais com o verdadeiro propósito, teve um ganho muito grande. Muitos não conseguiram, né? Até por uma piora na questão financeira ou na questão familiar. E acabaram se perdendo na pandemia por causa disso. Mas foi uma grande oportunidade por essa obrigatoriedade de a gente parar e se enxergar e se olhar pra dentro, né? Foi uma oportunidade que muita gente não conseguiu aproveitar, infelizmente. E eu não sei o que você pensa, mas a minha opinião sobre o fato das pessoas terem se separado muito na pandemia foi que, na pandemia, as pessoas se conheceram. Elas não se conheciam. É, porque havia tantas distrações, né? Nos relacionamentos, você se distrai com o celular, você se distrai no seu trabalho, com as obrigações, que você realmente não conhece o outro na sua completude interior. Você não sabe realmente o porquê que você tá ali. Qual o sentido de um relacionamento? Que é fazer bem pro outro, é você crescer junto. Não, e assim, se a gente for pensar num relacionamento normal, onde os dois trabalham, saem de manhã cedo, voltam no final do dia e passam o final de semana juntos, os momentos que vocês estão juntos... Acabam sendo bons porque... Maravilhosos. Tem que ser, né? Senão termina até antes, mas são maravilhosos. A partir do momento que você não tem mais esse trabalho e você passa o tempo inteiro junto, você vai ter a parte boa e a parte ruim, que isso tem em todas as pessoas. Eu acho que o lance da separação, se não houve nenhuma questão mais grave e tal, foi só uma questão de convivência mesmo, de você saber lidar com um defeito do outro, qualquer coisa do tipo, eu acho que vale muito a pena você persistir. Eu acho que vale muito a pena, porque o defeito do outro, né? Que você julga como defeito, é uma grande possibilidade de você aprender alguma coisa nova, alguma coisa que você pode usar em você. Porque assim, ó, se você se juntou com aquela pessoa, é porque ela tem coisas que você não tem e você tem coisas que ela não tem. Isso é óbvio. Sim. Porque se você tivesse a mesma coisa que ela tem, não tem como encaixar. Sim. A espécie igual não se encaixa, não tem como. Então, se ela tem questões ali que te incomodam, elas te incomodam por algum outro motivo que não é aquilo. Então, quando você olha pra uma pessoa, você fala assim, eu não gosto muito daquela pessoa, ela tem, não sei, tem um negócio nela. Pode procurar, tem alguma coisa que ela tem que você se vê nela e que te incomoda porque você se vê nela. Então, é uma questão sua, é mais uma questão sua do que uma questão dela. Então, quando ela tem um defeito, eu acho que é uma oportunidade de você trabalhar aquilo em você. Com certeza, eu concordo. Mas você concorda que é muito difícil se a gente não tem Deus junto com a gente? Lógico que é difícil. Porque, olha, eu tentei, hein? Eu tentei de todas as formas quando eu não tinha essa conexão. Mas os dois têm que querer. Sim. Os dois faziam igual. Então, mas mesmo os dois querendo, se não tiver Deus ali pra andar em conjunto, é complicado. Por mais que os dois tenham paciência, os dois tentem se moldar, os dois tenham inteligência, sabe? Consigam se perceber. É muito mais difícil. Eu sei porque eu sou uma pessoa super pacífica. Meu marido também sempre foi super pacífico, sempre foi uma pessoa de saber conversar, às vezes tirar coisas de dentro de mim que eu não conseguia, de uma forma agradável. E a gente não se conectava ali, não entendia por que as coisas não estão... A gente não sente essa paz, essa alegria no relacionamento. Por quê? Nós somos os dois evoluídos, nós dois sabemos conversar. Por que se eu falo uma coisa que vai contra ele, ele reage de um jeito... Parecia que a coisa não andava, sabe? Mas eu não sei, né, como que era o seu relacionamento. Parece uma coisa muito íntima sua, mas será que vocês não estavam focados muito na falta? Porque tem isso também. Quando a gente fica muito focado na falta, não tem jeito. Nunca vai estar bom. Não, mas a gente focava no ponto positivo. A gente tem esse entendimento. A gente já tinha de até conversar sobre isso. Vamos focar no que a gente tem de bom e tal. Tudo era lindo, assim, na teoria. Quando a gente conversava. Daí começava o dia a dia mesmo, era difícil. E foi naquele momento que o meu pai tinha saído da UTI por causa do Covid. A gente estava nesse relacionamento que ninguém estava brigando com ninguém, mas estavam os dois, assim, meio desgastados, sem entender como a coisa melhorar. E que eu realmente me ajoelhei, assim, e eu pedi, falei, Deus, eu tenho entendimento, eu tenho uma família linda, eu tenho um pai que acabou de sair da UTI, eu tenho motivos para agradecer. Por que a gente está sentindo assim? Por quê? Por quê? Porque me revela, me revela. E aquilo foi me transformando e eu fui buscando. E a gente, não sei se você ouviu um pouco eu falar aqui do testemunho e tal desse momento. Eu me conectei muito, assim, eu senti essa necessidade porque eu entendi o que Deus estava falando comigo. E ele foi se sentindo mal com isso porque ele não tinha muito hábito, não era algo que vinha dele de ler a Bíblia, de se apoiar na fé e tudo mais. E eu era inconstante também nisso. E foi naquele momento que Deus foi transformando e que ele até chegou embora de casa e ouviu o David Leonardo falando com ele no rádio, coisas que ele nem sabia quem era o David Leonardo. E ele resolveu voltar e passou a entender uma série de coisas que a gente conversava e que a gente não tinha entendimento e eu também. E aquilo foi transformador. Mas porque a gente passou a colocar Deus em primeiro lugar. Até hoje em dia, em coisas que às vezes a gente não concorda, ao invés de ficar, mas por que? Ah, mas você também faz isso. Mas lembra aquele dia que você também fez? Ao invés disso, fala, tá bom, então a gente não está concordando nisso. Vamos pedir para Deus mostrar para a gente o que é o certo? É o lidar com o outro de uma forma diferente porque tem um Deus maior ali. E a gente tem o propósito e o desejo de seguir juntos, de honrar com o nosso casamento, com o nosso amor, com a nossa família. Então mesmo nas questões que continuam às vezes não encaixando em opiniões contrárias, a gente não entra mais numa luta, num embate. A gente tem essa paciência de falar, vamos respirar, vamos deixar Deus mostrar. Talvez eu, e eu queria ter razão em tudo e ele queria ter razão em tudo, sempre que nós dois temos personalidades fortes. Então, poxa, para quê? Eu não preciso ter razão, porque vai que a minha razão nem é minha mesmo? Vai que eu estou errada? E hoje em dia a gente abre espaço para Deus agir, coisa que a gente não deixava. Não vou agir, vou aqui, então você vai, então quer ir, vai de uma vez, agora volta, quer voltar, volta, mas não vou olhar. Sabe, umas coisas estranhas, que a gente vai agindo com o nosso próprio entendimento e não chega a lugar nenhum. Eu acho que no relacionamento é muito importante a gente ter Deus. E eu recebo muitas mensagens também de mulheres, de maridos que passam por isso e que eu dou o meu maior conselho. Orem, vamos parar de reclamar, vamos reclamar menos e orar mais. Porque só reclamar, seja reclamar para Deus ou reclamar para o nosso marido ou para a mulher, não vai adiantar. Porque muitas vezes a gente não tem o entendimento. Quem somos nós, às vezes, para aconselhar, para falar que está certo ou que está errado? É Deus que dá o entendimento, que dá essa real percepção e essa verdadeira transformação. Porque você pode falar, você está muito no celular, e a pessoa fala, tá bom, vou ficar menos. Mas se ela não entendeu o porquê, e se ela não se convencer, aquela mudança é muito curto prazo. E aquilo se repete, se repete, se repete e desgasta. Exatamente. Falei demais? Não. De maneira, eu também falei um monte aqui já. Tem alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei? Eu não sei. Não, acho que a gente pode... Ah, você está lançando a sua música. Estou lançando. Lançou, né? Lançou dia 3, né? Então, é. Você lançou a sua música, mas eu... Bom, faz de conta que lançou, mas eu não sei do que se trata a música. A música, então, a música é o seguinte... Que momento que veio? Você escreveu? Você se inspirou? Você se conectou com aquela letra? Como foi? É, na verdade, é assim. Conta um pouquinho. Eu escrevi algumas músicas nesse um ano aí, tá? E não vai ser essa música que eu vou falar agora. A primeira música se chama Para de Brincar Comigo. Foi agora, saiu dia 3 de setembro. Mas a segunda música, que se chama Reggae e o Amor, é uma música que eu conto um pouco da minha história ali, do que eu vivi ali no final, no meu casamento e final do meu casamento, né? Então, a letra dela, ela fala assim... Como é que é? Ela fala, eu fiz muitas promessas que eu não cumpri, uma chuva de erros e decepções. Você teve que cortar o mal pela raiz, tô provando o fruto amargo das minhas ações. Quando eu acordava, eu nem dava bom dia, café da manhã, eu nunca aparecia. Quando aparecia, tava tão ausente, até que se aprendeu a se cuidar sozinha. Aí, vem um pré-refrão que fala... Eu nem sei quantas vezes que eu te traí, te peço perdão por tudo que eu fiz. Uma mulher igual você eu nunca vi, nem vou ver, mas que bom que agora você tá feliz. Relacionamento é sobre cultivar, mas eu tava ocupado demais pra lembrar. Perdi o time de regar o amor, azar o meu, azar o meu. Relacionamento é sobre cultivar, mas eu tava ocupado demais pra lembrar. Perdi o time de regar o amor, azar o meu, azar o meu. E aí, vai pro refrão dela, que é um recado pra todo mundo, pros caras, pras mulheres, todo mundo que passa por isso, né? Que é... Regue o amor, regue o amor, regue o amor, nunca esqueça de regar o amor. Regue o amor, regue o amor, regue o amor... Se distraia com o seu amor. Acho que esse é o recado da música. Então essa vai ser a segunda música, que é uma música que eu fiz inspirada nisso. E a primeira música, que é o Para de Brincar Comigo, é uma música que eu falo um pouco sobre a minha relação com a Mayra ali nesse um ano, né? Dessas idas e vindas, idas e vindas e vindas. E ela fala de uma maneira um pouco mais descontraída. Que o refrão da música é... Deixa eu lembrar aqui, é... Para de pirraçar, me diz qual é a graça. Você sabe bem, fala que me quer também. Mas pra todo mundo você finge que eu não sou ninguém. Para de pirraçar, me diz qual é a graça. Você sabe bem, fala que me quer também. Mas pra todo mundo você finge que eu não sou ninguém. É isso. E vem mais pela frente? Tem mais inspirações? Cara, tem várias. Tem uma música muito bonita, que vai ser um feat, que eu ainda não posso falar com quem vai ser. Mas a letra dela também tem a ver com esse meu momento. Ela se chama Meu Melhor Despertar. E a letra dela fala assim... Aconteceu de repente, sabe quando ninguém entende, foi Deus quem uniu a gente, eu já não acreditava no amor. É... E você chegou... Eu tinha tanta coisa pra falar, mas se eu começar não vou parar. Então eu vou resumir. Obrigado por você ser você. Aí vai pro refrão. Que é... Você é o meu lar, meu melhor despertar. Você é o lugar que eu escolhi pra morar, pra viver a vida. Porque ela do seu lado é mais bonita. Aí volta. Você é o meu lar. Aí volta pra essa parte do refrão. É uma música bem bonita, assim. Muito legal. O arranjo dela é bonito pra caramba, assim. É uma música bem legal. E como que você escolhe? Qual deve vir primeiro no lançamento? Tem alguma... Então, eu não componho só pra mim, né? Então, por exemplo, tem uma música que o Pericles gravou agora... O Amsterdã gravou com o Pericles, que se chama Copacabana. Que é uma música minha também, que eles gravaram. Tem uma música que o Bruninho Davi gravou também. É... Tem uma música que o Bruno, do Bruno e Marrone, gravou agora com o Danny GJ também, que é a pimenta. Então, eu componho pra outros artistas também. Então, eu vou compondo. Vou compondo. Vou encontrando com parceiros. Porque também é uma responsabilidade. Hoje em dia, eu penso você se expressar através da música. Sim. Através das suas letras, você tá levando mensagens pra muita gente que, às vezes, não ouviria você falar do seu testemunho. É uma maneira de você inspirar outras pessoas. Tem um... Porque, às vezes, até vejo muitas pessoas... Ah, eu sou cristão e depois lanço uma música que a letra... Não sei. Eu falo, poxa, não tem nada a ver isso. Eu acho que é uma forma, uma oportunidade, né? Da gente passar uma mensagem através da música. Passar mensagens boas, positivas. Todas essas que você cantou, né? São... E hoje em dia, eu sinto falta na música de ver mensagens assim. Mensagens de amor. Mensagens que falam da gente plantar boas sementes, regar. Parece que ficou perdida um pouco a questão da poesia na música, né? Tem uma música que tá guardada, assim... A não sei em que momento que eu vou soltar ela. Na verdade, eu já... Algumas pessoas que me seguem já conhecem. Já postei vídeo dela cantando e tudo. Mas nunca gravei essa música de verdade. Ela se chama Agradece e Vai. E ela é uma música que eu fiz... Eu tava em Miami, tava produzindo umas músicas lá. E eu fui numa loja de instrumentos musicais e... Enfim, tinha um monte de violão. Peguei um violão que foi até o que eu comprei no dia. Porque eu acabei fazendo uma música na loja. Que é essa música Agradece e Vai. Peguei o violão, comecei a tocar e tal. Me veio, assim, a letra todinha. Eu tava num momento muito grato ali. De tá ali produzindo com uns produtores muito legais ali em Miami. Com uma galera legal e tal. E me veio essa letra. Que é Agradece e Vai. E ela é uma letra que... Ela tem tudo a ver também com o meu momento. Ela tem... Eu acho que ela conecta com o momento de muitas pessoas. Que ela fala o seguinte. Ela fala assim... Eu sei que você já se perguntou. Por que sempre acontece com você. O motivo, a razão e o porquê. Quantas vezes você duvidou. Será isso que tinha que fazer. Entregar, confiar sem entender. E tudo que acontece tem uma razão. Não importa se você entende ou não. Sei que às vezes dói crescer. Mas você tem que saber. Que independente do que vai rolar. O cara lá de cima sempre vai estar. Junto pra te proteger. Nisso você pode crer. Agradece e vai, agradece e vai. Pode ir sem medo, agradeça e só vai. Agradece e vai, agradece e vai. Pode confiar, agradeça e só vai. Agradece e vai, agradece e vai. Pode ir sem medo, agradeça e só vai. Agradece e vai, agradece e vai. Pode confiar, agradeça e só vai. Ai... Lança logo essas músicas pra gente poder baixá-las. Não é muito bom. E aí é isso. Essa música foi uma música que eu ainda nem tinha Deus assim na minha vida assim mesmo. Eu acho que eu falava eu falava sobre Deus de uma maneira muito superficial mas não tinha Ele assim. Foi tão presente com esse entendimento. Com entendimento. E eu acho que as minhas letras elas sempre falaram de amor mas eu não vivia de fato o amor, sabe? O que é o amor na verdade? Porque o amor ele pode ser pra mim uma coisa e pra você outra coisa. O meu parâmetro de amor pode ser um ser o outro. Isso vai depender da criação. Vai depender de como você entendeu o que era amor ao longo da sua vida. Às vezes uma pessoa que é muito maltratada ao longo da vida é o meu caso, não estou dizendo que é o meu caso mas que ela é muito maltratada ao longo da vida quando ela recebe um pouquinho de carinho pra ela aquilo ali é amor. Pra outra pessoa que foi sempre muito bem tratada que teve muito recebeu muito amor do pai da mãe foi uma pessoa que foi muito amada às vezes você está entregando tudo que você pode mas ainda não é o suficiente pro que ela tem de base como amor. Ah, sim. Então o amor ele é muito relativo porque amor pra mim pode não ser pra você. Então eu acho que depois que eu tive esse meu contato com Deus eu acho que eu ressignifiquei o amor de fato. então eu acho que hoje eu tenho um entendimento diferente sobre o que é amor assim e eu acho que isso está refletindo nas minhas letras inclusive a maneira como eu escrevo. E como você vê hoje a tua relação de amor com a sua família com a Maíria com a sua filha como você enxerga hoje o que você deseja mais eu não sei eu não quero entrar na profundidade disso porque eu me questionam também sobre essas questões, né? Sim. Mas você se sente assim confortável como está hoje? Você gostaria que fosse diferente? Você respeita o momento e sabe que é importante pro crescimento de cada um assim? É isso eu acho que eu é isso quando você entrega não tem como você entregar uma parte e a outra não, né? Você resolve entregar a sua vinda nas mãos de Deus você entregou já foi então você tem que confiar então eu acho que eu preciso respeitar o processo eu não sei eu não falo o que não vai ter volta o que vai ter volta eu deixei na mão dele se eu sempre perguntar você gostaria ah, eu gostaria gostaria de poder fazer diferente gostaria de poder entregar pra minha filha principalmente algo que ela nem pediu que foi ter uma família então eu gostaria disso se Deus vai me dar essa oportunidade ou não não tem como te responder mas eu continuo fazendo a minha parte sim, é importante que é o que a gente está falando Deus já decidiu se eu fizer a minha parte você está indo para o caminho certo você não sabe qual é o caminho mas você está se esmerando no que diz respeito a você é isso que bom que bom foi linda a nossa conversa obrigado por abrir seu coração eu que agradeço eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas que Deus fala através de você e que cada vez mais os teus atos tudo que você compartilha tudo que você fala a sua presença aqui todos os lugares onde você esteja que você consiga brilhar que você continue brilhando a luz de Deus a gente esteve com a Rebeca que falou muito sobre isso de ver Deus brilhar através de nós e eu acho que não tem coisa melhor do que a gente se sentir assim radiante da luz de Deus em todos os momentos parabéns eu que agradeço muito obrigado de te conhecer pessoalmente de poder compartilhar com todo mundo que está aqui o seu exemplo obrigado tenho certeza que muita gente foi tocado e vai ser tocado ouvindo você falar tomara tomara obrigado mesmo pela oportunidade de vir aqui de falar um pouco sobre a minha história um pouco do meu testemunho eu não falei isso em lugar nenhum a não ser nas minhas redes sociais de uma maneira muito mais superficial então obrigado pelo convite quando você me convidou fiquei super feliz mesmo espero que as pessoas de casa tenham gostado e conta comigo o que você precisar estou à disposição valeu valeu até a próxima beijo tchau 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 HAP